A polícia recuperou quatro veículos e prendeu um homem flagrante por porte ilegal de arma e adulteração de sinais de identificação vincular. Lá no conjunto Eduardo Gomes em São Cristóvão. Olho no olho e bronca na tela. Agora eu trago informações sobre uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos que resultou na localização de um desmanche de veículos. Isso mesmo, os investigadores encontraram no bairro Eduardo Gomes em São Cristóvão um desmanche no local, foram apreendidos aí quatro veículos, foram encontrados dois carros e duas motos. Um homem foi preso em flagrante, o cidadão estava no momento com a mão na massa desmontando um veículo Gol que tinha sido roubado recentemente. Com este homem os policiais também apreenderam uma arma, ele foi preso também por porte ilegal de arma de fogo. Justamente. Nós recuperamos duas motos e dois carros. Um Gol, uma Toro, uma Bis branca e uma CG vermelha. Essa Toro foi utilizada no roubo da moto que nós recuperamos. Recuperamos tanto a moto como o veículo Toro no bairro de São Cristóvão e nas imediações do Tijuquinha. Nós contamos com a ajuda da população para poder recuperar esses dois veículos. É importante que além das informações em relação à localização dos veículos, que a população também possa nos ajudar em relação aos indivíduos que abandonaram esses veículos, que são os indivíduos que participaram desses roubos. Eles não participaram só desses roubos. Eles estão praticando outros roubos naquela região do Tijuquinha. Em que pese a gente tenha recuperado quatro veículos essa semana, a gente só conseguiu prender em flagrante um deles, que foi o autor do roubo do Gol. Mas ele estava acompanhado com mais dois elementos e um carro branco, um Renault Kwid. Então a gente precisa de mais informação sobre os demais autores desse crime para que a gente possa prender os demais também. Muito bem. Parabéns, doutor Cássio. Esse trabalha pra caramba também, coronel. É linha de frente de batalha. Parabéns pelo excelente trabalho. Às vezes nós não conseguimos falar o nome de todos, né? Eu gostaria de falar o nome de todos os policiais, comandantes, tenentes, a turma que está aí na linha de frente, dos delegados, mas nós não conseguimos. A partir do momento que nós temos as matérias, temos as informações, nós vamos, na medida do possível, sempre colocando em primeiro lugar, num posicionamento diante daquilo que nós fazemos, privilegiar e dar moral, sim, para estes homens que estão trabalhando e defendendo a nossa população. Coronel Maurício Unes. Sem dúvida alguma, Cláudio. E é bom ressaltar o pedido que o delegado faz, no intuito que a população daquela região, de São Cristóvão, Eduardo Comes, de Tijuquinha, possam colaborar com a polícia. E é de forma simples, simplesmente fazer o contato através do 181, não precisa se identificar, passe as informações, aonde possivelmente tenha um carro, produto de roubo, de furto, alguém que esteja transitando com um veículo dessa natureza, que não tenha a menor dúvida. As informações vão chegar na Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, serão tratadas pelo delegado Cássio e, com certeza, outras pessoas serão presas. Mas, para isso, precisamos sempre o apoio da população. E é sempre bom lembrar que a sua denúncia, ela é reservada, ela é sigilosa. Seu nome, seus dados, não precisa nem passar. Passe simplesmente as informações para que a polícia possa atuar.